Porque hoje você falou assim, Senhor, será que realmente tu tá ouvindo o meu clamor neste lugar? O Senhor manda te dizer que Ele tá te dando resposta. Ele está te visitando agora, neste lugar. E Ele colhe as tuas lágrimas. Ele levanta o cabelo e as nuca. E o Senhor tá mandando te dizer que Ele não esqueceu de você. Ele está contigo nesta peleja. Porque nesta peleja você não está sozinha. O inimigo na tua alma tem se levantado com força contra a tua vida. E muitas das vezes esse desanimo que às vezes bate, tu pensa que é você, mas não é. É o inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Mas hoje Deus manda te dizer que está derramando uma unção diferente. Uma unção de reto sobre a tua vida. Hoje aqui, neste lugar. Deus manda te dizer, toca nela, toca na mente dela. No coração isso. Recebe aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe essa unção aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí agora. Recebe esse retorno. Recebe esse retorno.